Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Nobre Coding aqui no canal Nobre Motorsport o único curso de coding completo com todos os veículos linha Volkswagen atuais mais alguns veículos da linha Audi como bônus para você para que você possa entrar no ramo, trabalhar no ramo, ganhar muito dinheiro e é claro, aqui é o canal com mais tempo de vida, com mais tempo falando sobre coding inclusive eu iniciei os trabalhos com coding lá em 2011 então eu tenho mais de 10 anos de mercado para poder entregar para você um curso com mais de 10 anos de desenvolvimento e com garantia que é um curso de qualidade e um curso em videoaulas que é o único do mercado brasileiro em videoaulas que você vai encontrar em todo o mercado brasileiro inclusive até talvez o mercado externo de fora do Brasil e lembrando vocês que o nosso curso tem um super custo-benefício a compra dele pode ser feita em até 10 vezes sem juros então você não paga juros na compra dele e agora a gente vai falar aqui para vocês sobre todos os modelos que a gente tem de carro dentro do nosso curso então lá dentro a gente vai ter Amarok, Golf GT MK7, Golf Variant, Jetta GLI, Jetta R-Line, Jetta TSI 2011 a 2017 modelos 200 e 211 cavalos Nivus, Passat, Polo TSI, Polo GTS, T-Cross, Tiguan 250 TSI, Tiguan 350 TSI, Up TSI, Virtus, Volkswagen Taos vai ter o Golf GT MK7, vai ter o Golf GT MK7, vai ter o Jetta GLI, Facelift também, certo? e ainda nos bônus você vai ter mais alguns carros da Volkswagen como Gol Saveiro, Fox, Fusca, Tiguan da um modelo antigo 2007 Polo 2009 a 2014, Passat B7 2010 o modelo T-Rock que não tem ainda no mercado brasileiro, só tem no mercado externo mas a gente já adicionou lá também Tuareg Polo CIC 2014 pra cima Golf GTI MK5 2003 a 2009 e também o New Beetle, né? o Fusca, o New Beetle vocês também vão ter lá dentro além de todos os modelos que a gente já inclui também como bônus lá dentro da linha Audi como A3, A1, S3, A4, A5, TT, TTS e TTRS então vocês vão ter todo esse conteúdo e são mais hoje, né? hoje eu não tenho como passar aqui pra vocês porque o curso ele tá tão grande, ele tá tão extenso com tantas horas que hoje a gente tem mais de 24 horas de aula gravadas pra vocês mostrando diretamente a tela do meu computador, né? que essa é a nossa fórmula de ensino pra que você não erre pra que você entenda e aprenda tudo do zero e se torne profissional no mercado então a nossa fórmula de ensino é mostrar diretamente a nossa tela do nosso computador onde a gente mostra pra você o passo a passo 100% de como a gente faz no nosso computador e você vai fazer exatamente a mesma coisa na sua tela do seu VCDS no seu computador e hoje, né? a gente tem lá no site descrito todas as aulas todas as funções e lembrando que lá hoje a gente tem mais de 300 vídeo-aulas, tá? então hoje a gente tem mais de 300 vídeo-aulas gravadas pra você poder assistir fora muitas outras coisas que a gente entrega também em PDF como tutoriais de instalação de câmera de ré como tutoriais também de instalação de botão de auto-hold como tutoriais de troca de pastilha de freio como dar os comandos pra fazer a abertura do freio de mão eletrônico dentre muitas outras coisas então ele não é um curso somente de codificações ele tem toda a área de codificações mas além da área de codificações a gente também ensina como ver quilometragem original do carro como identificar erros como apagar erros como salvar as configurações originais ensinamos também uma parte de mecânica lá dentro, né? como fazer pra... a parte mecânica no caso pra que você possa recalibrar o DSG pra que você possa dar o comando via VC10 pra abrir o motor da pastilha de freio eletrônico, né? do freio de mão eletrônico pra realizar a troca da pastilha de freio depois como recalibrar a nova pastilha de freio com o freio de mão eletrônico dentre alguns tutoriais também lá dentro como eu falei pra vocês, né? de retrofit, né? de instalação de câmera de ré de instalação de vários acessórios em alguns modelos Audi e Volkswagen também e tudo isso é entregue lá no curso pra vocês e grande parte também dos bônus ajuda muito a você a crescer nesse mercado trabalhar nesse mercado e é claro, aqui no canal hoje a gente conta com um canal que graças a Deus cresceu muito hoje a gente tá praticamente em 40 mil inscritos hoje a gente tem vídeos de mais de 7 anos aqui no canal falando de code com mais de 100 mil, 150 mil visualizações aqui no canal e hoje é com grande alegria que eu tenho pra passar pra vocês que eu sei que a gente tem um canal que já bateu mais de 7 milhões de visualizações no total, né? somadas todos os vídeos que a gente já postou hoje a gente já bateu mais de 7 milhões de visualizações e isso é muito legal é muito importante inclusive aqui no canal a gente tem vídeos tutoriais mostrando como fazer, né? desmontagens de partes do Audi A3 então a gente tem vídeos que eu fiz desmontando a porta do Audi desmontando o painel desmontando o som do Audi desmontando o console central então tem muita coisa legal tanto aqui no canal quanto também dentro lá do nosso curso beleza? e é um curso com super, super custo-benefício e se você tem alguma dúvida de coding alguma coisa sobre coding não deixa de ir lá no nosso Instagram noblemotorsport manda mensagem pra gente manda suas dúvidas a gente vai tentar te ajudar vai tentar tirar suas dúvidas antes da compra do curso e é claro os cursos todos eles estão aqui embaixo na descrição beleza pessoal? é isso aí abração a todos espero que vocês tenham gostado do vídeo tchau, tchau